Era por volta das 7 horas da manhã quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma situação aqui na 473, aqui na ponte do Córrego dos Cágados, envolvendo um ônibus que seguia sentido a cidade. A informação é de que o motorista, quando chega aqui nesse local, o condutor da carreta acaba seguindo no sentido contrário. Como os dois veículos não pararam numa certa distância, o abarroamento foi inevitável. E, obviamente, que o ônibus, com um peso menor, acabou sofrendo as consequências e acaba sendo jogado fora da pista depois do contato com a carreta aqui no local. Inclusive, a gente observa aqui no chão parte do retrovisor do veículo do ônibus justamente do lado do motorista. Acidente registrado na manhã desta quarta-feira aqui na 473, a estrada do Matão. O que eu lembro do acidente é que no momento que o motorista do ônibus, o Joel, ia aproximando, ele deu sinal para a carreta parar, só que a carreta já vinha aproximando mais da ponte e ele não parou. E quando o motorista caçou o freio no ônibus, não conseguiu parar o carro e aí tomou o rumo ignorado e desceu ali dentro. Ele deu três cambalhotas até chegar lá embaixo. O que mais foi dramático foi o resgate de uma criança de menos de um ano de idade. Naquele momento em que acontece o acidente, a principal preocupação do passageiro foi resgatar a criança, felizmente, com sucesso. Minha maior preocupação foi uma criança de três meses, eu consegui salvar no momento que deu a cambalhota do ônibus. A preocupação da gente era com o bebê, a gente conseguiu tirar. Graças a Deus, os demais companheiros estão aí, ninguém perdeu a vida, mas foi muito triste o acidente. Em que parte do ônibus o senhor estava sentado? Eu estava no primeiro banco, não de trás do motorista, do outro lado. O senhor viu tudo? Tudo, tudo. De trás do motorista está a Rosa, que quebrou o braço, a irmã Rosa, a esposa do Edilson. Eu vi tudo, eu estava na frente. Essa criança recém-nascida, de apenas três meses que o senhor disse, ela estava em que parte do ônibus? Estava no banco ao lado meu, no colo da mãe. Meu filho de maior estava ali atrás, não me preocupei tanto, foi com a criança que eu fui acompanhando o choro da criança, do jeito que foi virando. E quando parou, que eu vi que a água, eu já pati o olho e achei a criança, já levantei a criança. Segundo informações, doze passageiros estavam neste ônibus sentido a cidade de Pontes Lacerda. Fato registrado na manhã desta quarta-feira. Nós, inclusive, conversamos com os passageiros, entre eles um idoso, que falou do que aconteceu, o que ele lembrava. Eu lembro pouco, porque eu estava dormindo, só vi o primeiro tombo, aí o segundo tombo, aí eu vi. Eu levantei. E o que eu lembro, acho que vinha uma carreta lá para cá e não deu para ultrapassar, né? Seu Geraldo, o senhor sempre faz esse trajeto aqui, nesse ônibus? Faço, sempre. Tenho onze anos. Nunca tinha acontecido um acidente? Não, nunca tinha acontecido desse tipo aí, não. E no momento em que ele começa a capotar, o senhor fica na parte de cima ou na parte da onde tem a água? A gente vira, né? Tomba, né? Primeira vez a gente virou, todo mundo, né? Aí ficou na parte da água, né? O motorista do ônibus não quis gravar com a equipe de reportagem. O proprietário do ônibus, inclusive, sofreu um corte na altura do rosto, também preferiu não gravar, não dar nenhuma entrevista. Só lamentou o ocorrido, pediu desculpas aos passageiros, uma vez que acidentes, infelizmente, podem acontecer. Aqui no local, muito trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas que se envolveram neste acidente. O sargento Manzano, bastante emocionado, falou à imprensa local desse trabalho na manhã desta quarta-feira. Inclusive, agradeceu o apoio de voluntários que aqui contribuíram no resgate das vítimas. Fomos acionados, né? Que havia um acidente aqui no Corpo dos Cágados. Deslocamos para o local, né? Com todo o nosso efetivo que estava de serviço no dia. Nos deparamos com múltiplas vítimas, né? Algumas politraumatizadas, dentro da possibilidade. E com a dedicação dos nossos bombeiros militares, nós fizemos a retirada deles. E agora estamos encaminhando para o Hospital Vale do Iguaporé. Sargento, no momento em que chega e vê uma cena dessa, qual é a sensação para o bombeiro militar? É uma sensação ruim, né? Uma vez que pessoas estão machucadas. É um ambiente de difícil acesso. Graças a Deus o horário nos contribuiu. Poderia ser no período noturno que agravaria muito o nosso trabalho. Todavia, graças ao apoio também da empresa que mexe com energia elétrica, eles já tinham chegado no local, né? Que estavam passando pela via. E já tinha uma escada já que facilitou o início dos nossos trabalhos, né? Alguém chegou a ficar preso às ferragens, aos bancos do ônibus? A princípio, não. A princípio, não. Teve só uma suspeita de fratura ali, né? Outra com suspeita de lesão na coluna cervical. E agora vamos encaminhar para o hospital para ver quais serão os procedimentos médicos e quais serão as próximas consequências, né? Música 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 Música